Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e vamos aí ao resumo das notícias A tokenização do Real Digital vai mudar o sistema financeiro do Brasil, declara diretor do Banco Central Então ele afirma aí que a partir do Real Digital, que já vai começar a rodar, pelo menos os testes E talvez algo além de testes já em 2024 De acordo com ele, então vai ser possível promover novas modalidades de financiamento a empreendimentos na economia brasileira E isso vai mudar muita coisa E o Real Digital vai mudar tanta coisa assim? Olha, no contexto geral, eu acredito que o Pix em si foi a maior mudança O Pix é o sistema no qual, é como se fosse uma estrada no qual o Real Digital vai poder trafegar Tanto é que o Pix é um canal apenas e não diretamente o dinheiro Que já foi dito, o Campos Neto disse em tempos passados que através do Pix seria possível até transferir Bitcoin Até transferir criptomoedas E o que acontece é que, independente das novas facilidades que virão aí com o Real Digital A grande verdade é que a tendência do governo, a tendência do Estado E eu não estou falando só o âmbito Brasil, o âmbito mundial É que cada vez mais a liberdade do indivíduo venha a reduzir E os governos venham a crescer, o Estado venha a se desenvolver Venha a inchar cada vez mais, melhor dizendo E nós tenhamos cada vez menos liberdade Então já se fala no mundo a respeito de dinheiro com Dinheiro com prazo de validade Tá? Na China já estão estruturando isso Dinheiro com prazo de validade Então você tem que gastar até tal data Isso pra que as pessoas não façam o acúmulo de capital A gente está falando a respeito de um sistema Agora falando de Brasil, tá? Isso daqui é Brasil, não é China não Tem gente que vai achar que é China, mas é Brasil Dentro do Pix, né? Existe um sistema em que o governo pode bloquear o seu dinheiro Sem que haja motivação justa apresentada Porque até então no sistema tradicional Se você, se o governo desconfiar O Marcos está fazendo alguma coisa errada O que eles vão fazer? Eles têm que reunir indícios Que levam ao entendimento que eu estou cometendo alguma ação ilícita Mostrar isso para o juiz Para ele então decidir Se bloqueia, se tira o dinheiro da minha conta O que vai fazer? E ele pode tanto aceitar quanto recusar Agora, com o sistema Pix A partir do momento que você cria o seu Pix Você já dá autoridade ao governo De tirar o dinheiro da sua conta E bloquear Aliás, bloquear, né? Sem que haja uma motivação apresentada Então o governo não precisa mais se justificar Para bloquear o seu dinheiro Então eu penso que assim Muitas facilidades vêm aí com esse novo sistema Com toda a tecnologia Só que isso daí vem atrelado a malefícios muito grandes E eu sei que a maior parte dos brasileiros Vendo eu falando isso aqui Só vai pensar Ah, é um idiota aí Não tem nada a ver esse negócio O que eu vou ficar com medo? Não é para ter medo na verdade Mas o que eu vou temer do governo bloquear meu dinheiro? Eu não faço nada de errado Não estou cometendo nada errado Não estou fazendo fraude Estou sonegando Estou nada A grande questão é Por que Cargas d'água dar essa autoridade ao governo? Isso não faz sentido Entende? Só que o brasileiro não se importa com isso O brasileiro não se importa com a sua privacidade Não se importa com o crescimento do Estado Ele gosta Gente, o brasileiro médio gosta de receber benefício governamental Essa que é a verdade Não vão tampar o sol com a peneira não Tá? Então assim Vão vir Tem muitos benefícios atrelados ao Real Digital Ao sistema Pix e tudo mais? Tem Mas o maior beneficiado nessa história toda É o governo que incha cada vez mais E olha só pessoal Roberto Betim Ele chegou a receber aí Que é um youtuber, né? Receber várias ameaças Por denunciar aí Golpes com casas de apostas Tá? Então Chegaram a entrar em contato com a esposa dele Chegaram a fazer ameaças aí Contra a vida dele A integridade da família dele Dos filhos E tudo mais Deixa eu até pôr aqui na tela Isso daqui Pra quem não conhece, tá? É o Rogério Betim Eu não acompanho o material Que ele produz Mas O nome E a fisionomia dele Eu conheço já Há muito tempo Eu acho que esse cara aqui Se salvo engano É um dinossauro do Youtube Ele tá no Youtube Há muito tempo É... Bom Então assim Esse é o motivo Pelo qual Eu Simplesmente Certas vezes Não falo Aquilo que eu penso Falar Aquilo que eu quero Falar Né? Esse daqui é o Canal dele 682 mil inscritos Né? Mas enfim É... Esse é um dos motivos Pelos quais Eu em determinados momentos Não falo Tudo o que eu penso Né? O pessoal fala assim Analisa a empresa tal Daí eu vou lá e dou minha análise Eu apresento o fato 1 Ó A empresa Não tem certificação de segurança no site Olha A empresa Ela tá oferecendo uma proporção de lucro Que não é justificada Olha A empresa É... Tá trabalhando com alguns pontos inseguros em sua plataforma Eu pego e dou essas informações Mas não chego e falo assim Tá vendo? E isso é um golpe Isso é uma pirâmide financeira Justamente Porque eu não quero Pra cima de mim As coisas Que o Rogério Betim Tá passando Cara Pô Eu não quero ninguém ligando pra mim Ligando pra minha esposa Correndo atrás de alguém na minha família Porque eu falei tal coisa Então normalmente Quando o pessoal pede algum tipo de análise Eu faço uma análise Mas não vou dar o parecer Ah é pirâmide Né? Eu dou assim Todas as informações necessárias Pra pessoa entender E fica óbvio Mas falar que é uma pirâmide Pode falar que é um golpe Infelizmente Isso daí São poucos que fazem Eu não sou um desses Tá? Porque eu tenho uma família pra cuidar Eu tenho pessoas que dependem de mim Em alguns aspectos Então eu não posso simplesmente Fazer uma coisa dessas Tá? Eu vejo que É muito melhor eu poder Continuar sempre propagando A mensagem que eu tenho a trazer aqui Propagando a verdade E poder falar sempre Do que querer Ah não Eu vou falar literalmente O que precisa ser dito Explicitamente Daí beleza Tira um canal do ar Fazer uma porrada de coisa Né? Questões políticas também Né? Você não pode nem Nesse país aqui Você não pode questionar Ah mas você acusou Não acusei ninguém Eu já cheguei a questionar Em períodos anteriores O que aconteceu? Ó Vídeo removido Aconteceu Já questionei empresas Canal removido Entende? Já Certas coisas você não pode fazer Então a gente tem que ter Uma estratégia aí Poxa Se eu falo que a empresa Tá com dificuldade financeira O lucro é injustificado Ela não tem certificação Tem aviso da CVM Pra stop order Né? É Eu não preciso dizer Depois de tudo isso Que ela é uma perante financeira Se o cara não entendeu Também Até esse momento Então Não há nada mais Que eu possa falar Ou posso fazer Que faça o cara Que faça a pessoa entender Tem gente que inclusive Gosta de ser enganado Tem gente que não quer Entender a verdade Isso daí é um fato Militares dos Estados Unidos Treinam inteligência artificial Para combaterem Conflitos E guardar segredos Dos Estados Unidos Com próxima A inteligência artificial Está de tomar decisões No campo de batalha Um coronel Um coronel da força aérea Dos Estados Unidos Afirma que os testes Têm sido Altamente Bem sucedidos Ai Eu estou falando Faz tempo Dessa bagaça Esse negócio De inteligência artificial Vai lascar Com tudo Vai lascar Tudo E para ser bem sincero Eu vejo que Vai chegar um momento Em que a gente Não vai nem ter Mais ser humano Monitorando a sociedade Não vai ter Porque assim Tem a força policial Hoje Que tecnicamente É uma representação Do Estado Que indiretamente Deveria representar A vontade da população É assim que É a ordem das coisas A ordem dos fatores Só que hoje A gente vê aí Uma desconexão Entre O chamado Eleitorado E os representantes Porque os representantes Ao serem eleitos Acabam não representando O interesse Daqueles que Votaram nele E daí Esses representantes Comandam o Estado E o Estado Então Em breve Vai ser aí Utilizado Vai ser Comandado Pelas inteligências Artificiais Então veja só Imagina Um policial Robô Ou um daqueles Cachorros Robôs Lá da Atlas Quando vai prender Alguém Até então Quando você É um ser humano E você tem que interagir Com outro ser humano Você vai pensar Pô aquilo lá É uma pessoa Aquilo lá É um ser humano Que nem eu Não posso machucá-lo Não devo machucá-lo Aquela pessoa ali Tem filhos Aquela pessoa ali Pode ser pai Pode ser mãe Se não é pai Não é mãe No mínimo Ou é Onde já foi Filho Ou filha De alguém Aquela pessoa Tem contas Para pagar Aquela pessoa Ela tem Seus problemas Suas doenças Suas dificuldades Seus acertos É um ser humano Que está ali Então Eu vou levar em consideração Tudo isso Para tomar uma decisão Agora uma máquina Uma máquina Simplesmente vai olhar E falar É zero ou um Cometeu crime? Sim Não cometeu? Não De acordo com A lei O que vai ser decidido? A lei diz isso Então faremos aquilo Acabou Entende? Já avisei que vai dar merda Isso daí Já avisei que vai dar merda Esse negócio de inteligência artificial Aí É muito bom Tem muita facilidade Muitos benefícios Mas em breve veremos Desemprego em massa Conflitos mundiais E o mundo Sendo dominado Por uma grande elite Utilizando uma máscara De inteligência artificial Essa que é a verdade Então pessoal Para finalizar Você que ainda não conhece O robô de operações Que eu utilizo Basta apenas clicar Aqui no segundo link Que está na descrição E você verá Que é realmente Bem simples De utilizar E tem me dado Resultados aí Fantásticos Desde 2020 Tendo dito isso Então muito obrigado A todo mundo Que assistiu Antes de bora Deixa aquele like Maravilhoso E até mais Tendo dito isso